Bom dia, Sérgio Mano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula aqui de português, iniciando um novo assunto. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tenham passado uma ótima semana. Estejam tendo, né? Que a semana ainda não acabou. Tem gente que só assiste no final de semana, não sei por quê. Já tem outros que são ao contrário, né? Gostam de assistir durante a semana. Mas, enfim. Espero que vocês estejam bem, pessoal. Vamos começar mais uma aula de português agora. Na última aula finalizamos o assunto de transitividade verbal. E hoje vamos iniciar um novo assunto, fugindo um pouco da gramática, né? Já estudamos as regras, já estudamos a gramática. E agora vamos falar um pouco sobre a língua, a linguagem na sociedade, tá bom? Vamos estudar um pouco sobre as variações linguísticas. É um tema muito legal de se trabalhar, pessoal. Pouquíssimo abordado, mas muito necessário, tá? Que é a variação linguística, tá? Por que é tão importante, David, trabalhar a variação linguística em sala de aula? Por que, professor? É tão importante isso? Por que, pessoal? Eu já vi, na verdade, muitos exemplos de preconceito linguístico. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? As pessoas não entendem que o português é uma língua heterogênea. O que seria uma língua heterogênea? É uma língua que é formada por vários dialetos diferentes, por vários tipos de sotaque, por várias formas, tá? Ou seja, o idioma não é instável, não é parado. Ele é formado por várias pessoas, por várias coisas. Então, o português está sempre em mudança. Ele está sempre nesse processo de mudança. Por isso que é necessário que a gente entenda essa variação linguística, tá? Como o idioma pode variar? Muitas pessoas não entendem isso. Eles acham que o português é apenas um, tá? Quem já viajou, por exemplo, para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, sabe que o pessoal, de fato, fala diferente lá. Eles falam diferente. Eles não têm o mesmo... Às vezes, até o vocabulário muda, né? Lá, eles não têm o famoso Oxente, né? Não têm o famoso Oxente, né? Que é muito comum a gente ver aqui o Oxente, né? Mas eles não têm esse Oxente aí com eles, beleza? Então, esse dialeto deles aí é uma coisa que é da gente, que a gente usa aqui. Isso é explicado pela variação linguística, né? Lá eles não têm esse Oxente. Isso é uma coisa do Nordeste, que você vai encontrar no Nordeste. Na verdade, esse Oxente não tem nem significado, né? É mais uma expressão, a interjeição, né? Não tem muito significado. Mas, enfim, esse tipo de coisa, pessoal, acontece devido à variação linguística. Cada local, ele adquire uma forma específica de se comunicar. Se você for, por exemplo, no Sul, você certamente vai ter um dialeto mais puxado, um sotaque mais puxado, né? Se você é do Nordeste, certamente você vai puxar mais, focar mais na garganta, né? Não, perdão, se você é do Sul, você vai focar mais na garganta, né? Ter um som mais na garganta. Já o Nordeste, não, né? Enfim, tudo isso influencia. Então, o que seria a variação linguística, então, pessoal? A variação linguística é a possibilidade e variedade de um mesmo idioma de apresentar diferentes formas de composição. Como assim, diferentes formas de composição. O que seria isso? Português é como eu acabei de explicar para vocês, pessoal. O português, ele é formado por várias formas. Vários dialetos, vários sotaques. Enfim, é formado de diversas formas. E a gente precisa entender isso daí, para que a gente não tenha o que chamamos de preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico, professor? Gente, preconceito linguístico é quando você julga uma pessoa, né? De ter um preceito da pessoa pelo fato de ela falar diferente ou se expressar diferentemente. Isso é preconceito linguístico. E muitas pessoas têm isso no Brasil. No Brasil todo, não é Brasileiro do Nordeste, não. Muita gente é linguisticamente preconceituosa. Às vezes, você tem um colega que ele é de outro estado que você acaba, na realidade, ofendendo, porque ele possui um sotaque diferente. Por exemplo, você é do Rio e você se depara com um mineiro. O mineiro, o Aissor, que é isso. Comeu, botar uma galá para nós comer. Eles falam dessa forma, né? Então, você é do Rio, acostumado a falar de uma forma mais correta, de uma forma mais padronizada, diga-se de passagem, mais padronizada. Então, às vezes, acontece de ter um preconceito linguístico ali, ou seja, a pessoa vai ser julgada por falar de forma diferente. Então, isso, pessoal, é que a gente tem que tomar muito cuidado. O preconceito linguístico é algo muito sério, que as pessoas não estão cientes, mas, às vezes, a pessoa acaba se ofendendo. Imagina, você é pernambucano e decide, repentinamente, se mudar para Santa Catarina, sul. Deixa eu colocar um sul aí, Santa Catarina. Quando você chega lá em Santa Catarina, certamente o dialeto, o sotaque vai ser diferente. Eles vão ser diferentes. Você vai precisar se adaptar, né? Vai precisar se adaptar porque você acabou de chegar. Vai ter que ver a forma como é que eles falam, como é que eles se expressam. Imagina, um monte de sulista, de santa catarinense, né? Falando de uma forma e você falando de outra. Certamente você iria se sentir excluído. Ainda mais se eles fossem a tira sarro com você. Imagina que chato seria. Você é o único falando daquele jeito, falando nordestino, né? Nordestinês. E eles todos falando sulista, né? Da forma do sul. Então, você certamente iria se sentir ofendido, iria se sentir excluído. E é o que acontece com muita gente, pessoal. Muita gente se sente excluída, se sente ofendida, porque viaja para algum lugar, vai para algum lugar, onde falam diferente. E aquela pessoa certamente vai se sentir excluída, vai se sentir ofendida, e não vai querer conviver com aquelas pessoas ali, tá? Então, isso aí é um exemplo de preconceito linguístico, tá? Que eu preciso que vocês tenham muito cuidado com isso daí. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, de uma das variações do sotaque do Brasil. É um vídeo um pouco longo, mas é muito interessante. Acho que vocês vão gostar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Vou mostrar aí para receber atenção no... no ouvir, tá? Você já se perguntou por que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto. Não tem jeito certo ou errado de falar nessa história, não. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou Porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no Bolão ou no Bolão? Pois é. Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio. Porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de cinco séculos. Pode colocar aí na lista. Os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. É, gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R. Caipira. A história do R de Porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândalvo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de três letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. No século seguinte, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá para ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás ou o Bixiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S com som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com o chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Gurani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali. E o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes. Daí não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Esse é o sotaque típico do Paraná. O Estado virou um pólo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil. Mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras como em calor que vira calor ou tirar vogais como em cheiro que vira cheiro são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme e não está só na maneira de falar não. Existem inúmeras coisas que dependendo da cidade onde você está recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sinaleira? Luminoso? E esse bichinho aqui? Uns dizem libélula mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zig zag, cavalo do cão, cachimbal... É... Não dá pra ver tudo isso numa aula de português muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas afinal idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar então está valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Escreve aí nos comentários e não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube e de clicar para receber as notificações. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 que eu estou falando, pronunciar de fato assim, porta, refrigerante, tem esse R da garganta, porta, refrigerante, tem esse R da garganta, já nós nordestinos não, não temos esse R, porque a gente não puxou, não foi acostumado a puxar esse R, nosso porta é normal, tanto é que a gente fala porta normal, não tem esse POR, a gente fala porta normal, entre várias outras variações que ocorrem. Então, o foco pessoal dessa aula é mostrar para vocês que as variações elas existem e que não existe isso de certo e de errado, ninguém fala certo, ninguém fala errado, tudo vai depender do local onde você foi criado, onde você nasceu, é isso aí que de fato vai definir a forma como você fala, por exemplo, a gente foi criado aqui no Nordeste, então a gente vai usar o Oxente muito, a gente vai usar muito o Mouvé, que é uma gíria muito comum aqui, são coisas das quais a gente não pode fugir, gente, porque estão nos permeando, ou seja, estamos nos cercando, nós fomos criados nesse contexto aqui, então não tem para onde fugir, essa é a realidade ali, muita gente tenta se enganar, não, mas não pode pessoal, porque a realidade é que onde você nasceu, ali vai definir a forma como você vai falar, não existe isso de ele fala certo, ele fala errado, não, o que existe são variações linguísticas, dialetos e etc, então são várias formas, essa variação linguística pessoal, ela não se trata apenas da pronúncia não, nesse vídeo que vocês viram, ele falou mais da pronúncia, mas a variação linguística ocorre em todas as áreas do idioma, na área falada, na área escrita, em todas as áreas do idioma, a variação vai ocorrer, tá bom, em todas, literalmente todas as áreas do idioma, tá, seja até no dialeto, no vocabulário, né, no vocábulo, vocábulo, por exemplo, lá, é, 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 em Rio de Janeiro, o pessoal fala aipim, né, ou então mandioca, enquanto aqui a gente fala macaxeira, né, você nem se aconselha agora com x, macaxeira, com x, macaxeira, né, então tem maipim também, mandioca, essa diferença de vocábulo, pessoal, ela acontece também devido a isso, tá, as palavras surgem em cada região, macaxeira, por exemplo, se não me engano, é escrita com x, porque deriva de uma palavra tupi-guarani, tá, então ela meio que não segue as regras do português, tá, o macaxeira, então ele segue as regras do tupi-guarani, porque é uma palavra que vem do tupi-guarani, macaxeira, deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, tá, é com x, macaxeira, porque vem do tupi-guarani, tá, que o certo é, o pessoal fala mandioca, né, maniva, manivera, pão de pobre, mandioca brava, mandioca amarga, termos brasileiros para designar a espécie, é, é, da mandioca, né, então, como vocês puderam ver aí, tem várias, é, várias formas de se referir a essa, a esse, essa planta aí, né, essa comida aí, então como vocês podem ver aí, toda, é, é, essa, é, essas áreas do idioma, elas são influenciadas pela variação linguística, tá bom, pessoal? Então, da próxima vez que vocês virem alguém falando diferente, não é que ele fala melhor ou pior, ou até usando um vocabulário diferente, né, é devido à questão de foi criado, isso acontece também, pessoal, com as pessoas do nosso local, às vezes a gente julga a pessoa, né, porque ela fala, por exemplo, nós é, né, então, por exemplo, vocês é, alguma coisa desse tipo, né, não conjuga corretamente, isso também tem a ver, pessoal, com as variações linguísticas, dependendo do local onde aquela pessoa nasceu, foi criada, ela vai falar dessa forma, ela vai falar o nós é, o vocês é, entendeu, ela vai falar dessa forma, dependendo do local onde ela for criada, tá, porque às vezes a Leão não teve muito acesso, né, à educação, ela não teve oportunidade de ir para a escola, muita gente no século XIX, século XX, não consegue falar muito bem, né, século XIX, 500, século XIX, se tiver vivendo ainda assim, né, lá para, de quem é de 1950, né, 1900 e, é, perdão, pessoal, 1900 e, deixa eu ver aqui, 1970, né, a gente sabe que foram tempos muito difíceis, né, tempos de fato muito difíceis e que obrigavam as pessoas a trabalhar, por isso, por isso eles não tinham acesso à educação, isso fez com que eles não conseguissem, né, falar, por exemplo, as palavras da mesma forma que a gente fala, né, pronunciar corretamente, se expressar de maneira gramaticamente correta, então, isso aconteceu pelo fato de eles não terem acesso, então, não é para você julgar, não, que ele é burro, não é assim, pessoal, a cada pessoa foi criada em um contexto diferente, você foi criada em um contexto, você já teve acesso, se vocês já tiveram acesso à educação, puderam frequentar a escola, então, tudo isso influenciou na formação de vocês, já os seus pais, seus avós, por exemplo, certamente não, não tiveram oportunidade de frequentar a escola e isso fez com que eles não conseguissem desenvolver a fala da forma padrão, tá bom, mas não é que eles sejam mais ou menos espertos do que vocês, tá, isso não existe, repito, não existe isso de falar melhor ou falar pior, todo mundo fala igual, as diferenças são as variações linguistas que ocorrem devido à localização, à região onde nós crescemos, onde nós fomos criados, tá bom, que isso é o que existe, beleza, essas diferenças na localização da pessoa, tá bom, então, tomem cuidado com isso daí, beleza, com essa variação linguística, para vocês não serem preconceituosos, tá bom, como eu vejo muitas pessoas sendo aí preconceituosas, por não entenderem, por não respeitarem as diferenças do colega, se o colega for de outro estado, ou fala de outra forma, você precisa aprender a respeitar, tá bom, pessoal, então, a variação linguística, por isso que fomos falar aqui de preconceito linguístico, porque é uma coisa muito comum, ainda presente na nossa sociedade, e é uma coisa que a gente tem que lutar de frente, né, pessoal, a coisa que a gente tem que parar, é o preconceito linguístico, beleza, a gente tem que encerrar isso aí, porque é uma coisa que não é legal, só faz ofender nosso colega, tá bom, e a gente precisa ver formas de lutar contra isso de frente, tá, pessoal, então, essa foi a nossa aula, gente, sobre preconceito linguístico, variação linguística, eu espero que vocês tenham entendido, na próxima aula, talvez, a gente fale mais um pouco sobre isso, sobre as outras áreas da variação linguística, tá bom, como vocês puderam ver, é uma área muito legal de se estudar, é bom a gente ter conhecimento de como o nosso idioma foi formado, quem foram as pessoas que ajudaram, né, os povos e as nações que ajudaram na formação do nosso idioma, no nosso país, como vocês puderam perceber aí, ele é envolvido, é permeado por várias, várias nações, várias pessoas, tudo mais, né, então, tudo isso aí influencia na formação do nosso país, então, pessoal, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, a próxima aula a gente continua, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, podem falar comigo no Class App, estou à disposição de vocês, para ajudar aí, para vocês a entenderem melhor, tá bom, e lembrem-se, não sejam linguisticamente preconceituosos, tá, isso aí não é legal, temos que aprender a respirar as diferenças, e entender, que cada pessoa foi criada em um contexto diferente, tá, pessoal, então, foi isso, qualquer dúvida, lembrem-se, mandem lá no Class App para mim, e se vocês conhecerem algumas diferenças aí, linguísticas, isso é muito legal, a gente fazer um estudo sobre isso, tá bom, fazer umas comparações, né, de como se fala aqui, como se fala lá, isso, na verdade, só deixa o nosso idioma mais rico, deixa o nosso idioma mais rico, com maior diversidade, isso é bom, beleza, então, eu vejo vocês na próxima aula, e até lá, pessoal, tchau.